Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta avanços na economia brasileira, além da redução da pobreza e na desigualdade do país. A OCDE considera o Brasil um dos mais preparados para enfrentar a crise global. A OCDE elogia a rápida recuperação brasileira frente à crise internacional de 2009. E de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o mais notável é o progresso alcançado nas metas sociais, incluindo a redução da pobreza e desigualdades. Nós fizemos projeções até 2012 e nós vemos que não chegaria ainda em 2012 no centro da meta. Mas a inflação continuaria de uma forma bem confortável dentro da banda. Isso que é importante manter, essa convergência continua dentro da banda e simplesmente pode levar um pouco mais de tempo. O estudo mostra ainda que é preciso dar prioridade aos gastos em infraestrutura para incentivar o crescimento de longo prazo e a inclusão social. A OCDE reconhece que a economia brasileira vem se recuperando rapidamente, mas prevê que a inflação deverá fechar este ano e o ano que vem acima dos 6%, diferentemente do centro da meta estabelecida pelo governo brasileiro de 4,5%. A inflação converge para a banda de tolerância, que é o que prevê o regime de metas de inflação. Em situação de choque internacional, choque de oferta, choque de commodities, a inflação pode desviar do centro da meta e permaneceria dentro da banda de tolerância. Ela existe para isso.